Olha, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Polícia, aqui de Três Lagoas, e através da SIG, e também do Núcleo Regional de Inteligência, desarticulou nesse final de semana um esquema articulado por dois indivíduos aqui de Três Lagoas, que aplicaram um golpe em um homem de 61 anos de idade, o homem que é morador da cidade de Maceió. Inclusive, eu conversei hoje pela manhã com o delegado titular da SIG aqui de Três Lagoas, que tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Fala pra gente um pouquinho dessa ação da Polícia Civil aqui de Três Lagoas nesse fim de semana. Pois é, na quinta-feira, Policiais Civis da Segunda Delegacia nos repassaram a informação de que no final da tarde havia uma mulher dentro de uma agência bancária do município tentando sacar uma quantia de dinheiro que supostamente era de origem suspeita. A nossa equipe deslocou-se para a agência bancária imediatamente e conseguiu abordar esta mulher. Quando ela prontamente acabou afirmando que estava ali, de fato, para sacar uma continha de dinheiro e que sabia que esse dinheiro era de origem ilícita e que ela, por isso, por utilizar essa conta corrente dela para repassar o dinheiro a um terceiro indivíduo, ela receberia 15% do valor. Ela foi encaminhada aqui até a saída da SIG, onde foi formalmente ouvida em declarações, e ela veio e confirmou essa situação. Falou que um... e indicou que um outro morador daqui da cidade de Três Lagoas havia lhe contratado justamente para repassar, para emprestar essa conta corrente para receber esse dinheiro e que esse dinheiro veio através de dois depósitos da cidade de Maceió, do estado de Alagoas. Nós identificamos... as investigações continuaram e passou até a sexta-feira, onde conseguimos, através das nossas equipes aqui, do SIG, do Núcleo de Inteligência, nós conseguimos identificar quem seria esse indivíduo. Ele foi ouvido também em declarações, mas também acabou confessando e indicou que já ele teria... foi contratado por um outro... por outros indivíduos do estado de São Paulo. E que a função dele nesse esquema criminoso era justamente achar uma terceira pessoa para emprestar a conta bancária para receber os depósitos ilícitos aí, né? E que, pela sua participação, ele receberia metade do valor que seria pago para a dona da conta corrente. Nós conseguimos identificar também a vítima, morador, como eu disse, um idoso de 61 anos de idade, morador da cidade de Maceió, como eu disse, e ele confirmou toda a situação e falou que, de fato, efetou os dois depósitos. O valor é aproximadamente R$ 10 mil, que foi bloqueado e foi entregue para essa vítima pela própria agência bancária. E, assim, na razão dessa ação, evitamos esse prejuízo para a vítima. As investigações continuam, através do inquérito policial, para justamente identificar quem são os outros envolvidos nessa associação criminosa e, aí, ao final, todos deverão responder pela prática do crime de estrelonato qualificado e por associação criminosa. Pode ser que aqui de Três Lagoas tenha mais pessoas, então, que estão envolvidas nesse crime, praticando esse crime aqui na região? Não só nesse, como em outros, que já identificamos também, justamente por causa dessa ocorrência que nós conseguimos êxito aí. Outras pessoas já foram identificadas e continuam as investigações para, justamente, para apurar todos os envolvidos nesses crimes de estrelonato que têm acontecido, atingindo vítimas aqui da cidade de Três Lagoas. Nesse caso, o dinheiro foi devolvido para a vítima? Foi devolvido para a vítima e evitamos que esse prejuízo fosse sofrido por ela. Tem muitos casos também que a vítima não consegue reaver esse dinheiro, né? Porque os bandidos aplicam esse golpe e aí fica difícil para a vítima conseguir reaver, né? Justamente. E aí tem uma participação muito importante das agências bancárias que têm cada vez mais colaborado com o trabalho policial e têm bloqueado valores de origem suspeita. Então, isso tem colaborado muito. Mas, em grande parte das vezes, os golpistas são muito ágeis e muito rápidos que, ao mesmo tempo em que um está conversando ao telefone com a vítima, ou outro já está na agência bancária, justamente para cair o valor e já sacar em coisa de segundos ou, no máximo, minutos, o que acaba causando aí o prejuízo para a vítima que não tem como ser ressarcido. Nesse caso, a ação da polícia foi fundamental, né? Sim. A ação conjunta, né? Como eu disse, da segunda delegacia de Polícia Civil, do SIG, do Núcleo Regional de Inteligência, todos ligados, fazem parte da Delegacia Regional de Polícia Civil de Três Lagos, e sim, também, de maneira muito importante, a colaboração da agência bancária. E aí E aí